Fala pessoal alguns de vocês me perguntaram como converter um projeto que você já tem HTML CSS para o React né então criar um projeto aqui do zero utilizando o Bit e o React né porque o Bit é um pouco mais rápido para a gente conseguir produzir aqui no React principalmente para quem não tem computadores com grande potência vou deixar um card aqui na descrição mostrando para mostrar para você também um vídeo que eu já o fiz aqui como criar um projeto que é que utilizando o bit né ou vai como a galera fala também então primeira coisa é entender aqui o que é que eu vou fazer não vou converter essa página que tá apenas em HTML CSS utilizando também bootstrap né para o que é que é uma coisa que muitas de vocês tem dúvida então tem um duas pastinhas aqui ó com uma pastinha HTML e uma pastinha react aqui né projeto que é que eu apenas estartei então é aquele que vocês estão vendo e o HTML eu tenho apenas essa página HTML mas você vai fazer isso para todas as suas páginas né a primeira coisa que eu vou fazer a se a gente tá utilizando algum link externo por exemplo esse CSS bootstrap você vai vir lá no react você vai vir nesse index.html aqui e você vai copiar a mesma linha do seu índex aqui ou do seu bootstrap né no caso eu tô utilizando o bootstrap eu vou copiar essa linha aqui que adiciona o bootstrap no meu projeto vou copiar ela vou vir no index.html e vou colar né a partir disso eu colei o bootstrap já tá funcionando dentro do meu react né não precisou achar nenhum framework como a bootstrap react alguma coisa desse tipo não a gente pode utilizar diretamente o próprio bootstrap aqui né também pode baixar e utilizar ele não é mais gente vai tá utilizando o link do bootstrap aqui e até na no início do bootstrap lá fala como você adiciona ele no seu projeto depois que a gente faz isso eu vou dar uma olhada aqui se eu tenho alguns arquivos de importação no caso tem um SVG aqui ó e também tem um esse style aqui só que porque esse style aqui ele é responsável apenas por essa página né se ela é responsável apenas por essa página eu não posso colocar ele nesse índex geral já que ele não vai ser adicionado em todas as páginas apenas naquela inicial né então vou vir aqui no meu app GS tá JSX aqui e nota que ele já tem umas importações aqui do meu logo do react logo do bit né a mesma coisa eu vou fazer aqui ó vou dar um importo aqui aqui e eu vou botar bootstrap logo tá voltar fom e aí eu vou copiar o arquivo que eu tava utilizando para dentro e no meu projeto eu coloquei aqui dentro de assets para ficar mais organizado né pelo mesmo jeito aqui eu vou ver o caminho então vou ter que entrar dentro de assets então ponto barra assets barra novamente e eu vou colocar aqui ó bootstrap bootstrap ali que tá o nome ó bootstrap traço logo ponto SVG ou seja aquele bootstrap aqui ó bootstrap traço logo ponto SVG eu já tô trazendo aqui se eu substituir a logo aqui aqui já no logo do bike por exemplo né e abrir lá meu meu versículo ele tá dando um erro aqui dizendo que ele não tá encontrando esse par aqui vamos ver o que é que tá dando de erro né então basicamente ó eu tô dentro da minha pasta aqui esse app eu vou ter que acessar assets então assets barra bootstrap o nome tá errado aqui ó então eu vou copiar agora o nome certo eu coloquei o nome errado deixa eu colocar aqui ó bootstrap traço logo né Bora ver aqui se já tá funcionando ó o logo do bootstrap já tá funcionando aqui dentro né onde é que a gente já tá funcionando vamos aqui ver agora a importação por exemplo do meu CSS CSS externo uma coisa que eu já vou consertar dentro desse meu index aqui do meu bootstrap ó é que eu tenho duas classes aqui ó dois styles aqui não tá fora desse meu CSS então vou copiar ele o ideal é a gente sempre colocar dentro do mesmo arquivo vou colar ele aqui dentro desse arquivo CSS que a gente vai utilizar ele e eu vou copiar esse CSS aqui para dentro de assets tá eu posso colocar ele aqui dentro de assets sim posso fazer isso eu posso adicionar ele dentro solto aqui também posso né mas o ideal é a gente adicionar uma pastazinha aqui ó vou botar CSS uma pastinha CSS colocar o meu CSS dentro né vamos ver aqui ó então tem esse meu CSS dentro para adicionar ele aqui nesse meu projeto eu vou fazer a mesma coisa eu vou dar um importe tá E o que é que eu posso fazer eu não preciso referenciar algo para colocar eu só referenciam aqui porque eu vou utilizar essa imagem aqui dentro e uma imagem de ter um SRC se eu não fosse utilizar não precisava colocar isso eu posso fazer igual ele tá fazendo aqui embaixo no projeto da sua apenas um ponto barra a 6 barra CSS barra aí sim ou seja um tela para nossa tela de novo vou copiar aqui o nome de novo vou vir aqui sim um ponto CSS então a teoria já vai estar importado vou apagar esses dois logos aqui que a gente não vai utilizar né então tu vai e aí vem uma sacada maior né a galera sempre tem a dúvida nota que o meu projeto inteiro ele tem mais de um pai né ou seja tem essa div tem um h1 e o que que eu posso fazer eu posso abrir e fechar uma tag sem definir nome nenhum para ela só abrindo e fechando ela vai identificar no caso do meu index.html normal eu tenho o meu main aqui ó tá fazendo esse meu que esse contexto né eu tenho uma classe aqui para então o que que eu vou fazer eu vou copiar essa classe parte inteiro aqui o copiar já que ela tem uma classe né que tá referenciando vou copiar ela vou vir lá no meu app de ex e no lugar dessa minha vida que eu vou colocar meu conteúdo HTML agora nota que o meu bar é que ele tá ele pode acabar dando algum erro alguma coisa desse tipo é que eu vou fazer eu vou colocar o andive né no lugar desse meu bar e eu vou colocar que ele é uma livre vai simplesmente substituir nota que agora é o desespero da galera né meu Deus é ver que olha tá dando um erro aqui e aqui o input tá dando um erro esse porque que também tá dando erro mas é porque é o seguinte no que é que você você não pode ter uma tag abrindo e não fechando né para isso você só precisa colocar uma barrinha no final e no caso da imagem no caso do input aqui também você chega aqui no final do input e coloca uma barra né e com a barra ele vai parar e daí deixa eu só minimizar aqui para ficar melhor visualizar então tá dando erro aqui no input ver se ele tá sendo fechado se até que tá sendo fechada né um exemplo desse esse input aqui ó ele não tá sendo fechado também coloquei ó parou daí e aí começa alguns outros erros no console agora se a gente for lá para o nosso projeto ele já tem algum umas alterações de algo certo tá bem parecido esse aqui é o CSS da gente né é que ele como ficou assim que eu se aumentar a tela aqui agora ele vai perder algumas propriedades né porque eu tinha mexido aqui ó no CSS tá bom foi por conta dessa alteração aqui no CSS que acabou quebrando lá mas sem problema nenhum por enquanto tá a gente já tá concentrado lá no meu dia então cheguei aqui no meu e aqui ó a um e aí nota que se eu vim aqui no meu e aqui então direito inspecionar nota que aqui no console ele tá dando um monte de erro de erro mas se a gente olhar direitinho ó e aqui logo no definir né ou seja não tá definido eu vou atualizar aqui só para parar os erros né e atualizar para gente ver quais são os erros que tem a maioria são referências clássicas alterações clássicas do HTML para o que é que né por exemplo no HTML normal então a gente chama class o que é que a gente coloca class name então vou pegar aqui vou adicionar onde tiver class aqui ó eu vou adicionar vou trocar o class name então não terei para class name aqui provavelmente o erro quando eu atualizar aqui o erro vai sumir e aí a gente também tem um for o for tem que ser chamar HTML pó então vou dar uma olhada aqui procurar onde tem for por exemplo aqui tá tem um bom cuidado que nesse caso a gente tem formulários aqui também mas é só dois aqui então eu tenho um for tem que ser chamado de HTML pó e aí a gente atualiza e aí ele sai o erro daqui é ver com a imagem não tá pegando o que que aconteceu bem a gente vai vir aqui ó vai na imagem e nota que aqui ela tá com destino né porque a gente importou ela aqui em cima então copia que a importação dela coloca ela aqui e aí a Everton não não tá funcionando eu vou vou salvar aqui aí vocês a Everton continua atualizar mesmo assim não funcionando por quê porque não vier que quando a gente vai colocar alguma propriedade de importação a gente vai precisar utilizar entre chaves né então a gente vai colocar aqui ó entre chaves tira ou as coisas duplas aqui coloca entre chaves e agora sim ela vai estar funcionando então basicamente eu migrei fiz a migração de tela junto com vocês aqui e uma tela simples tá tava apenas em HTML aqui para o que é né isso aqui tá quebrado Bora ver o que é que eu fiz aqui para para poder quebrar alteração foi porque simplesmente eu tenho ouvido apenas o CSS não em vez de duplicar mas aí já voltou e aí eu consigo utilizar aqui a minha versão em html e aqui a minha visão em riel então nota que a diferença é pouca a Everton qual é a diferença que tá dando aqui de uma para outra no html normal ele tá com espaçamento maior e aqui ele tá com espaçamento menor e significa que provavelmente vai ser aquela dv que a gente renomeou aqui ó esse text content aqui e aqui é um body tá então aqui tem uma diferença do um body ó para aqui não é que é esse onde a gente eu só coloquei uma div né então eu vou colocar aqui ó um um Cléis um bar e por exemplo né para substituir ali o nosso ponto bar então vou voltar aqui no CSS vou pegar o que tá aqui dentro do bar e vou adicionar Cléis com bar e adicionando isso e adicionando aqui também e agora provavelmente ele vai ter alterado alterou aqui e bora ver o que é que eu posso fazer mais para alterar o que a gente precisa né bem pessoal agora fiz uns ajustes aqui a única coisa que eu fiz alterar também foi a largura e altura aqui né porque eu tenho alterada antes eu tinha uma altura definida aqui em porcentagem né ele também tem um backdrop de fundo porém se eu deixar esse background ele vai ficar aparecendo um quadrado né ó copiar aqui e mostrar para vocês se eu deixar aqui vai ficar aparecendo um quadrado aqui isso eu não quero então eu só vou remover esse carinha daqui e vou colocar um espaçamento de largura aqui de 85 para ele não ficar tão espremido como tava né então ele vai ficar assim ó então vejam que a diferença é um pouco né ainda tem diferença mas é só uma questão de ajuste do seu próprio CSS então é isso pessoal espero que tenham gostado da aula qualquer dúvida deixe aqui nos comentários aqui embaixo para eu poder ajudar vocês e até a próxima fui E aí